MÚSICA 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 Foi daqui do lado, que delícia, um avião A morena, o chão do bola, o céu é uma exceção Eu sou já de mais uma, que hoje eu vou virar Sem quem tá moderado, eu não moro, eu quero um passo, cinco, cinco Este é meu país, tem carnaval o ano inteiro Sou um cara de pau, é o meu gentil brasileiro Gosto de cachaça, futebol e atração E essa mulher, olha que beleza, que serão Ó, que nacional, que também é me perder Ó, chefe, agora eu dançar, cheia, amanhecer Ó, dança, beija, tá galera e vou dancer Eu quero ver o chão serrer Este é meu país, tem carnaval o ano inteiro Sou um cara de pau, é o meu gentil brasileiro Gosto de cachaça, futebol e atração E essa mulher, olha que beleza, que serão Ó, que nacional, que também é me perder Ó, chefe, agora eu danço até amanhecer Ó, dança, beija, pra galera enlouquecer Eu quero ver o chão tremer E gostou?